Olá, olá, meus amores, tudo bem? Olha eu aqui trazendo mais uma vez as energias angelicais que já faz parte aqui do nosso conteúdo, especialmente para vocês. Gente, essas orientações, como eu sempre venho explicando, você que está aqui pela primeira vez, são orientações angelicais, que podem ajudar você em uma decisão, pode tirar uma dúvida, você pode escolher mais de uma energia. Peço encarecidamente que você deixe seu joinha, seu comentáriozinho, porque isso é importante. A gente que, nós já fazemos aí, né, parte do YouTube há muito tempo, mas a gente tem trazido conteúdos novos e o reconhecimento de vocês é muito importante para o YouTube também. Tá bom assim? Então vamos lá? Você vai escolher, vai pausar a vez e escolher a energia, ou até mais de uma, pode escolher até duas, ou até as três, né? Fica, escuta, escolhe todas, mas enfim, se você quer mesmo um direcionamento de uma, duas. Energia 1, energia azul, energia 2, energia amarela, energia 3, a energia verde. Escolheu? O que é que as energias angelicais trazem para você aqui, te ajudando, te orientando, tirando suas dúvidas? Energia azul, energia azul, 6 de ar, as coisas estão melhorando, fim de uma situação difícil, faça uma viagem. Ô meu Deus, que coisa boi! As coisas estão melhorando, ou seja, as lutas aí ficando para trás vão melhorar, você saindo aí dessa escassez, dessa dificuldade. Fim de uma situação difícil, que pode ser o desemprego, pode ser um relacionamento que estava ruim, melhorando. Olha que maravilha, tem sim, emprego, isso eu já consegui visualizar. Agora, fim de uma situação difícil, de repente esse fim de situação no amor pode ser um fim mesmo, tá? Que para você vai te fazer bem. Às vezes as coisas são tão ruins quanto parecem. E fala para você fazer uma viagem, poxa Zuri, como eu queria. Às vezes, gente, não precisa ser viagem longa não. Às vezes viaja até dentro do estado, da cidade, que você tem lugar que você não conhece, que você não precisa gastar muito, né? Aqui fala de viagem porque você precisa ver coisa nova, esparecer, de repente isso. Ou de repente nesse lugar você vai ter um site, né? Energia de número 2, energia amarela. 10 de ar. Fim de uma situação difícil. Meu Deus, que beleza! Aceite a mudança e espere que as coisas fiquem melhores agora. Recuperação de uma dependência. Ó! Esse 10 de ar aqui é um tudo. Fim de uma situação difícil. Também, como saiu na primeira carta ali agora, se você viu, pode ser o fim de um desemprego. O fim de um relacionamento tóxico. Você aceitar a mudança. A mudança desse fim de relacionamento tóxico. Quase igual a outra. Esperar as coisas ficarem melhor agora. As coisas vão melhorar muitíssimo pra você. Você vai esperar sem ansiedade porque você vai ver as coisas acontecerem. Recuperação de uma dependência. Pode ser sua, num vício, do cigarro, da bebida. Ou da dependência do sentimento de alguém. Você dependendo do sentimento de alguém pra viver, pra se sentir vivo. Isso vai acabar. Ninguém tem que viver dependente. Você tem que ser dependente de Deus. Para! Recuperação de uma dependência. E também pode ser o vício de família. Alguém da tua família que tem um vício que pode se recuperar. E olha que maravilha. Tem essa energia aqui também. Energia número 3. Energia verde. Valete de ar. Informação desafiadora. Atrasos ou mudanças de planos. Verdade contada sem delicadeza. Eita, parece que você vai descobrir coisa aí do arco da velha, tá? Alguma coisa pode não sair do jeito que você espera. Pode atrasar. Você achava que poderia ser chamado pra um trabalho agora e de repente não vai ser agora. Informação desafiadora. Um problema. Que a princípio pode parecer desafiador. E que você vai ter, com muita lógica, deixar esse periodozinho passar para que se resolva atrasos ou mudanças. De repente alguém marcou algo com você e não pôde arcar com aquele compromisso. Pode ser um pagamento. Sendo atrasado um pagamento pra você. Então, ou você atrasando com alguém. Tem isso aqui também. Mas essa energia do valete é uma energia provisória, temporária. Tá? Vai passar muito rápido assim, ó. Então, não precisa se afligir, não. Ok? Tenta manter aí, ó. O equilíbrio que logo, logo vai passar e as coisas vão começar a se movimentar de novo. Tá bom assim? Um beijinho pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.